Com a palavra o vereador Celcinho do Sopão. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres vereadores, vereadora. Boa tarde a todos os presentes. Confesso para vocês que é doído, é sofrido saber que, infelizmente, aqueles que estão no poder são os mesmos que querem empurrar obrigatoriedade em cima de mim e dos pais de família a vacinarem nossos filhos. Tivemos uma reunião a pouco instante, cedi o meu espaço para que alguns outros vereadores pudessem falar ali, não tomei muito tempo, mas a vida, Deus nos ensina. É sim, sim, ou não, não. E nós, como os pais, temos os direitos, sim, de decidir o que nós queremos de melhor para os nossos filhos. Então, senhores, quero deixar muito bem claro aqui, ouvindo a fala do nosso juiz e do nosso promotor, ele próprio disse que vem chegando as eleições, as mesmas pessoas que estão lá, que criaram lei para obrigatoriar, nós vacinarmos os nossos filhos, são pessoas que nós elegemos. Então, nós temos que cuidar muito, porque vem chegando a política aí, para deputado, para senador, para governador, em quem que nós vamos eleger. Porque essas pessoas são os que querem arrebentar com nós, arrebentar com a família. Então, eu quero deixar muito bem claro o meu posicionamento em questão disso. Tomei a primeira dose da vacina, assumo a vocês, não vou ser covarde em não assumir, mas não tomei a segunda, e pretendo não tomar a terceira, e nem a quarta, e nem a quinta, porque vai vir. Meus três filhos não foram vacinados, minha esposa não foi vacinada, e assim, se tiver que eu ir para a cadeia por causa da vacinação, pois nós vamos, porque lá em casa ninguém vai se vacinar.